Nós estamos entrando agora nessa disciplina de linha de formação específica em gestão pública. Nas unidades nós teremos ali a participação em fórum e ela teve a sua atividade dividida da seguinte forma. Na primeira unidade nós temos o fórum e teremos também a participação do aluno através de uma resenha. Essa resenha ele vai fazer amparada em cima de textos que irão lhe dar suporte para a realização dessa atividade. Na unidade 2 não será de uma forma diferente, terá o fórum e nós teremos também toda a parte ali da resenha. Na última unidade, que seria a nossa unidade 3, nós teremos apenas a participação no fórum, pois nós já tivemos toda aquela parte da resenha, então deixaremos a construção de uma nova resenha para o nosso processo de prova, visto que nesse primeiro momento nós não teremos a formação de uma prova com as questões. Nós teremos ali a atividade complementar, que será provavelmente em cima de um questionário. Nós temos ali nas unidades também, em uma delas terá um questionário para o aluno responder, mas tudo isso vocês irão notar que está dividido entre as unidades. Consequentemente, com isso, nós teremos ali os critérios de avaliação, que será repassado para vocês pelo tutor de referência, referente a cada unidade. Todo esse processo já está montado e disponibilizado para ele. De que forma que vocês irão avaliar cada processo que está sendo colocado dentro das unidades da disciplina. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição e também o nosso tutor de referência, que está montando a disciplina, ele também terá toda a condição aí de ajudá-los também. Estou à plena disposição. Obrigado.